Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Quarta-feira, dia 21 do 10. Vamos para as nossas aulinhas de hoje. Peguem, então, a apostilhinha de matemática e também a pastinha do Vamos Trabalhar, ok? Turminha, abram, então, a apostila de vocês na página 190. Nós temos aí, turminha, cinco probleminhas na página 190, ok? Já estão de homework para vocês fazerem, a Pro já vai deixar. Então, o primeiro probleminha. Rita brincou das 10 horas até as 12 horas. Durante quanto tempo ela brincou? Escreva a resposta em minuto, ó. Das 10 horas até as 12 horas dá quantas horas? Duas horas, certo? Mas em minutos, duas horas em minutos são quantos minutos? Aí vocês vão escrever aí a resposta. Rita brincou tantos minutos, ok? 3. Silvia saiu do Rio de Janeiro às 14 horas e chegou em sua casa em São Paulo às 16 horas. Quanto tempo durou a viagem? 4. Cíntia tem de dar um remédio a seu cachorro a cada 6 horas. A primeira dose ela deu às 11 horas. 5. A que horas ela deve dar o remédio de novo? Ou seja, dali às 6 horas. Que horas ela tem que dar o remédio novamente? 5. A aula de dança de Sabrina começou às 15 horas e tem uma hora e meia de duração. A que horas terminará a aula de Sabrina? E o último são 17 horas, mas o relógio de Maurício está marcando a 19. Em quantas horas Maurício precisa atrasar o relógio para acertá-lo? Página 191. Dias da semana e meses do ano. A professora Ana está montando o quadro de aniversariantes do mês, do terceiro ano, para não faltar ninguém. Ela pediu aos alunos que dividissem grupos conforme o mês em que fazem o seu aniversário. E você, em que mês faz aniversário? Vocês vão completar aí. Que mês cada um de vocês faz aniversário? Cada dia tem 24 horas. Então, um dia ele tem ao todo 24 horas. E uma semana é formada por 7 dias. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. São 7 dias que formam uma semana. O ano é formado por 12 meses e a maioria dos meses tem 31 dias. Observe. Aí vocês têm essa tabelinha aqui e vocês vão observar aí. A Pro vai lendo com vocês. O mês de janeiro tem 31 dias. Fevereiro ou ele tem 28 ou ele tem 29. Se ele for ano bissexto, ele terá 29 dias. Março sempre tem 31 dias. Abril, 30. Maio, 31. Junho, 30. Julho, 31 dias. Agosto, 31 dias. Setembro, 30 dias. Outubro, 31 dias. Novembro, 30 dias. E dezembro, 31 dias. Como você pode observar, sete meses tem 31 dias. Quatro meses tem 30 dias. E apenas o mês de fevereiro pode ter 28 ou 29 dias. A cada quatro anos, o mês de fevereiro tem 29 dias. Quando isto ocorre, ele é ano bissexto. Ou seja, o ano bissexto ocorre a cada quatro anos. A cada quatro anos, o mês de fevereiro, ao invés de ter 28 dias, ele terá 29 dias. O ano bissexto tem 366 dias. E os demais anos tem 365 dias. Veja como agrupamos os meses. Dois meses formam um bimestre. Então, a cada dois meses é um bimestre. Se formos agrupar em três meses, é chamado de trimestre. Então, três meses formam um trimestre. E se formos agrupar em seis meses, formamos um semestre. Ok? Então, dois meses é igual a um bimestre. Três meses, um trimestre. E seis meses, um semestre. Atividades. Encontre as peças iguais, escreva na peça em branco a resposta que completa a sentença corretamente. E, ao final, pinte os pares com a mesma cor. Então, nós temos aí, turminha, várias figuras geométricas, certo? Temos aí retângulo, quadrados, triângulos. Vocês vão observar o formato de cada figura e vão ver o que está escrito dentro delas e procurar a figura igual, que tem o mesmo formato e responder dentro aí do espacinho da figura a resposta que está fazendo na pergunta. Por exemplo, esse primeiro aqui, ó, é um retângulo que está assim, em pézinho, certo? Ele está na vertical. Dentro desse retângulo, está escrito assim, ó, é o mês mais curto do ano. Aí, vocês vão procurar outro retângulo que tem o mesmo tamanho, igualzinho dele, que é esse daqui, ó, bem aqui no canto, ó. Esse aqui é igual a esse que a Prô está mostrando com o dedo, ó. Esse é igual a esse. O que está perguntando aqui, ó, é o mês mais curto do ano. Qual que é o mês mais curto do ano? É o fevereiro. Vocês vão escrever dentro da imagem correspondente, igual, fevereiro. E vão escolher uma cor de lápis de cor e pintar as duas figuras que são iguais da mesma cor. Dica, pintem bem fraquinho, bem suave com o lápis de cor para que a Prô possa ver as respostas de vocês. Senão, vocês vão ter que escrever de novo, acalcando o lápis para poder enxergar, tá? E assim, vocês vão fazer com todas as outras imagens aí. Vamos ver quem vai acertar todos. 2, página 193. Observe o calendário e faça o que se pede. Então, temos aí um calendário. Vocês vão responder as perguntas A, B, C, D e E. Não, A, B, C e D. 3, complete as frases abaixo considerando um mês com 30 dias. Então, vocês vão considerar um mês com 30 dias. E vão responder essas perguntas aí abaixo. Uma semana tem quantos dias? Completa aí. Duas semanas tem. Se uma semana tem tantos dias, duas semanas vai ter o dobro, certo? Três semanas vai ter o triplo. Uma quinzena tem quantos dias? Quanto que tem uma quinzena? Duas quinzenas. Dois meses. Se um mês tem 30 dias, considerando um mês com 30 dias. Se um mês tem 30 dias, dois meses terá o dobro. Quantos dias terá? Depois, três meses e seis meses. E a página 194. Pense e depois responda. Que dia da semana é hoje? Então, que dia da semana é hoje, turminha? Vocês vão pensar e responder. Anote os horários de entrada e saída das aulas. Desenhe dois relógios com ponteiros para indicar, identificar esses horários. Então, essa aqui, turminha? O horário de entrada da nossa aula, se estivéssemos na aula presencial, era às treze horas. Ok? Uma hora da tarde. Ok? Lembram-se? Anotem aí no cantinho da apostila. Uma hora da tarde é a entrada. E a saída? Nós saíamos da aula, terminávamos a aula para vocês irem embora, às cinco e meia ou dezessete e trinta. Certo? Então, vocês vão desenhar aí dois reloginhos. Pode ser o analógico, que é aquele redondo com os donos, ou pode ser o digital. Qual vocês preferirem? Um indicando o horário da entrada e um indicando o horário da saída da aula. A entrada, nós entrávamos às treze horas, ou uma hora da tarde. E saímos às dezessete e trinta, ou cinco e meia da tarde. Continuando. Problemas. Helena vai começar um curso de inglês e as aulas iniciam no segundo semestre. Em que mês começam as aulas de inglês de Helena? Então, um semestre tem seis meses. Certo? Aqui está dizendo que inicia no segundo semestre. Então, o primeiro semestre é de janeiro até que mês? Contem aí para vocês acertarem. Então, o segundo semestre vai iniciar em que mês? Dois. O aniversário de casamento dos pais de Fábio é no terceiro mês do ano. Que mês é esse? E três. Carina foi viajar numa quinta-feira e vai voltar exatamente depois de quatorze dias. Em que dia da semana Carina voltará? Então, ela foi viajar numa quinta-feira. Então, contem aí. Uma quinta-feira. Certo? E a viagem vai durar quatorze dias. Em que dia da semana Carina voltará? Tem que considerar o primeiro dia que ela vai sair de viagem. Ok? A página 195 não faremos no momento. Ok, turminha? Turminha, homework de matemática ficaram, então, as páginas 190, 192, 193 e 194 da apostila. E do vamos trabalhar duas folhinhas, 193 e 194, frente e verso, 195 e 196. Ok? A 193, conteúdo aqui que nós acabamos de ver, certo? Dias da semana, mês e ano. E a 195 nós vamos trabalhar aqui com o mesmo conteúdo que vimos hoje. Dias da semana, mês e ano. Ok? Turminha, façam, então, com bastante atenção, com bastante capricho as atividades. Lembrando que acabou aí a semana de descanso. Estamos pegando firme novamente no mesmo ritmo. Ok? Aproquei aquelas atividades caprichadas a e em dia. Ok? Combinado? Até daqui a pouquinho, então, turminha.